Olha aí família, que mudança radical né, o que foi asaltado, esse é água, olha como é que já mudou, nitidamente as alfacinhas se recuperaram, é água, que maravilha, estava tudo murchinho, olha a couve, como é que está bonito, olha o coentuzinho, estava bem chuchinho, essas alfaces que a gente já estava dando dó, lindas, também aqui a rúcula, levantou, olha aí só, e eu falei que ia gravar no mesmo dia, mas eu deixei uns 3 diazinhos, que eu acabei esquecendo, já fiz um canteirinho aqui, aqui é coentro, mas aqui é aquela alface feinha, olha que maravilha, até aquela alface família, que eu mostrei para vocês lá, que morreu quase tudo, Olha aí ó, tem uns pezinhos aqui ó, eu fiquei com a pena de arrancar o canteiro né, tem poucas mudas, mas já está plantado, não tem outras mudas por enquanto, então eu vou largar as mudas aqui, e larguei, olha aquele coentinho chuchinho, aqui não tinha eu mostrado para vocês, mas para aqui também ó, Esse aqui foi o cachorro que acabou dando uma pisada aqui, mas tem problema né, ó, tudo levantou, olha que coentro lindo aqui ó, está vendo, que espetáculo ó, esse coentinho aqui estava quase morrendo, ainda morreu uns pezinhos ó, por causa da falta d'água, ele está na produção agora ó, E aqui também ele estava quase morrendo, tive algumas percas, covinho ó, todo bonitinho, então é água né, tem que estar amando constantemente ó, aqui mesmo, aqui estava bem feinho, aqui não colhi nem uma carga ainda, Eu vou colher a primeira carga, mas mesmo assim ele morreu, aqui morreu uns pezinhos ó, porque o coentinho de caroço né, se não tiver água todo vindo perto dele, e se até afora, igual a minha aqui, morre, sente muito, E está assim agora, nossas outras agora voltaram a recuperar né, e está aí ó, então se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para mais vídeo.